Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar pra vocês tudo o que vocês precisam saber sobre Like a Dragon 8 Infinite Welch, que tá perto de ser lançado agora no dia 26 de janeiro e eu vi algumas pessoas na internet com um pouco de dúvidas sobre o jogo, se ele é uma nova história, se ele é continuação dos anteriores então eu vou tirar essas dúvidas aqui no vídeo, beleza? Eu espero que vocês gostem e vamos lá! Bom, o primeiro questionamento que eu vi muita gente fazendo é se o jogo é uma continuação ou não e sim galera, o jogo é uma continuação, tanto é que tá no seu título, Like a Dragon 8 Infinite Welch a questão é que aqui no ocidente eles tiraram o número 8 e colocaram só Like a Dragon Infinite Welch mas sim, ele é uma continuação do jogo anterior, Yakuza 7 Like a Dragon, que aqui no ocidente também teve seu número retirado eu acredito que a SEGA aqui do ocidente decidiu tirar os números pra poder meio que mostrar pros jogadores que é uma nova história com um novo personagem já que como todo fã de longa data já sabe, no Yakuza 7 Like a Dragon eles introduziram o novo protagonista que é o Ichiban e aí se iniciou uma nova história, só que ainda tem ligação com os jogos anteriores, tá bom galera? os Yakuza do 0 até o 6 tem um certo peso aqui na história, nesse atual momento da franquia Ah Otávio, mas por que que então o nome é Like a Dragon em vez de Yakuza? então galera, eu já fiz um vídeo aqui no canal, vocês estão vendo aí a capinha dele aí no fundo explicando a ordem para jogar os jogos de Yakuza, a ordem pra jogar a franquia certinha falei de spin-offs lá também e falando de forma resumida aqui, a SEGA acabou tirando o nome Yakuza dos jogos por causa que ela não tava mais precisando já que ela mesmo disse que só tinha colocado o nome Yakuza lá atrás em 2005 do primeiro jogo e levou até esse tempo todo pra galera do ocidente poder entender um pouco dos temas que eram tratados no jogo mas quem jogou os jogos sabe que não se trata apenas de máfia aborda muitos outros assuntos da franquia e o nome verdadeiro da franquia no Japão é Ryu Ga Gotoku em japonês que significa Like a Dragon então é por isso que existe essa diferença nos títulos dos jogos quem tiver dúvida na ordem pra jogar a franquia então vai lá no meu vídeo que vocês vão entender tudo certinho, tá bom? mas assim, vocês conseguem jogar Like a Dragon 8 jogando apenas o Yakuza 7 Like a Dragon? vocês conseguem já que ele é uma continuação direta do 7 e vai seguir a história do Ichiban só que, como eu disse, ainda vai ter coisas importantes e personagens importantes dos jogos anteriores ao 7 vão aparecer no oitavo jogo assim como apareceram no 7 também então o que eu recomendo pra ter uma experiência melhor e mais completa é jogar em os outros jogos anteriores antes de jogar em Like a Dragon 8 ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o Gaiden também eu diria que o Gaiden é uma boa adição também pra poder implementar mais história pra vocês já que ele prepara todo o cenário pro Like a Dragon 8 e lembrando galera que Like a Dragon 8 vai contar com dois protagonistas que é o Ichiban e o Kazuma que estará de volta também fora o fato do jogo se passar no Havaí vai ser o primeiro jogo que vai ter uma história ali que vai se passar boa parte fora do Japão eu não sei se a gente volta pro Japão no final do jogo mas boa parte do jogo vai ser fora do Japão, isso aí é certeza pelas gameplays mostradas, pelos trailers e de tudo que já soltaram sobre a história do jogo e nesse jogo novo o Ichiban vai pro Havaí pois no Yakuza 7 Like a Dragon tinha citado lá em uma parte da história que sua mãe tinha morrido mas aqui na história do 8 ele acaba sabendo que supostamente a sua mãe biológica tá viva e tá escondida em alguma parte do Havaí então pegando toda essa informação ele vai atrás da verdade e é aí que se inicia a história do Like a Dragon 8 e ao mesmo tempo na outra parte da história temos o Kazuma que estará de volta também mas dessa vez ele tem um problema o nosso querido dragão de Dojima está com câncer e aparentemente pelos trailers é um câncer terminal não temos como saber ainda Like a Dragon 8 promete ter uma das histórias maiores da franquia já que o produtor do jogo, o Masayoshi Yokoyama já prometeu mais de 70 horas de campanha e promete ser um dos jogos mais emocionantes ou se não o mais emocionante de toda a saga agora falando rapidamente do combate galera vocês sabem que os jogos antigos de Yakuza do 0 até o 6 tinham o combate beating up no Yakuza 7 Like a Dragon o combate foi mudado para RPG de turno que acabou fazendo bastante sucesso e é por isso que o Like a Dragon 8 vai continuar com esse combate RPG de turno diferente de muitas pessoas eu não vejo problema na mudança de combate já que a ideia era ser justamente essa ser um jogo diferente dos anteriores assim como o 7 também foi já que a própria SEGA já comentou em várias entrevistas que trocou o combate que começou como uma brincadeira entre eles lá na criação do sétimo jogo e que lá na época o Nagoshi acabou curtindo a ideia Nagoshi é o criador da franquia pra quem não sabe e como a ideia do jogo era ser uma espécie de recomeço com o novo protagonista então é por isso que eles mudaram eu sei que RPG de turno não é pra todo mundo é uma parada mais nichada mas isso não tornou Yakuza ruim de forma nenhuma quem gosta dos dois gêneros e sabe aproveitar os dois gêneros de combate com certeza não vai abandonar a franquia e vai continuar seguindo então se você gostou do Yakuza 7 Like a Dragon você provavelmente vai gostar do Yakuza 8 agora se você é um jogador que não gosta de jogos RPG de turno você provavelmente não vai curtir esse jogo como também não curtiu o anterior provavelmente mas tem opções aí você pode jogar os spin-offs do Judgment tem o spin-off do Like a Dragon e Shin que se passa no Japão antigo tem o Like a Dragon Gaiden aí que se passa antes e durante o 7 o combate é beating up também então fica a seu critério como jogador mas eu não vejo sentido em abandonar a franquia só por causa da mudança de combate eu sou um cara bem aberto a mudanças nos jogos e se forem bem feitas elas são bem vindas então pra mim nunca me incomodou o fato da mudança de beating up para RPG de turno bom, pra fechar o vídeo galera Like a Dragon 8 Infinity Welch estará disponível para todas as plataformas que temos aí no mercado atual menos o Nintendo Switch teremos o jogo disponível para Playstation 4, Playstation 5 PC, Xbox Series S, EX e Xbox One lembrando que se você comprar a versão do Playstation 4 também serve para o Playstation 5 o jogo contará com legendas em português de forma oficial no lançamento e não vai acontecer igual foi no Yakuza 7 Like a Dragon que a tradução veio apenas 5 meses depois ou seja, vai ser igual o Like a Dragon Gaiden que saiu em 2023 que ele já saiu com legendas em português o jogo na sua versão base está custando 350 reais 424 na versão The Lush e 549 na versão Ultimate Edition lembrando que o jogo recentemente se envolveu numa polêmica ainda está em polêmica já que o pessoal vem reclamando bastante ali no Twitter e outras redes sociais que eles estão vendendo o modo New Game Plus do jogo como DLC paga ou seja, se você quiser ter o New Game Plus você tem que pagar numa versão mais cara que é o que obviamente eu não vou fazer eu vou ficar com a minha versão base mesmo e ser feliz eu fiz até um vídeo reclamando disso, tá bom? então eu não estou passando pano nem nada eu vou querer jogar o jogo, claro mas eu não concordo com essa prática da Sega bom, é isso galera eu espero que vocês tenham gostado do vídeo eu espero que eu tenha conseguido passar as informações que vocês queriam saber sobre o jogo, tá bom? muito obrigado pra quem assistiu até aqui e se tiverem alguma dúvida deixem aí nos comentários que eu respondo pra vocês, beleza? e lembrando a todos eu vou fazer uma série de Like a Dragon 8 aqui no canal eu não sei quantos vídeos vai dar, tá bom? mas vai passar de 15 vídeos com certeza então eu conto com o apoio de todos vocês é isso gente valeu até os próximos vídeos e tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau O que é isso? E aí Eu sou o Hyakuza do passado. Você quer te o seu futuro? E aí